O presidente da República já se mobiliza para colocar aliados na mais alta instância do Poder Judiciário. Jair Bolsonaro afirmou que pode indicar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada ontem à noite durante uma transmissão ao vivo pela internet. Jair Bolsonaro poderá fazer indicações para o STF quando os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello se aposentarem por idade em novembro e em julho do ano que vem. Para uma das cadeiras, o presidente já pensa no nome do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é justamente o responsável por decidir se denuncia Bolsonaro por interferência política na Polícia Federal. Ontem, nesse mesmo inquérito, Aras negou um pedido feito por partidos de oposição para que o celular do presidente fosse apreendido. E na última quarta-feira, tentou suspender o inquérito que apura a disseminação de notícias falsas e tem como alvos principais aliados de Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!